A vereadora professora Beth afirma que ainda não deferiu o voto para a presidência da Câmara Municipal e nega conflito com o vereador Gladstone Gabriel do Podemos. Em conversa com o jornalismo da Jovem Pampatos, a vereadora professora Beth, do União Brasil, afirmou que ainda não decidiu quem irá apoiar para a presidência da Câmara Municipal. A parlamentar também negou que tenha tido qualquer divergência com o candidato Gladstone Gabriel do Podemos. A única mulher no Legislativo Patense é considerada peça-chave nesta eleição e até então aparecia na contagem do candidato do Podemos. Outro detalhe interessante que a vereadora revelou à nossa equipe é o desejo dela de que haja apenas uma única chapa na disputa pela presidência. Beth acredita que neste momento o melhor para o município é que haja um consenso na Câmara Municipal. Ela também revelou ter sido convidada para participar da chapa de Gladstone, mas decidiu declinar da proposta por acreditar que este não era o momento para entrar numa disputa para a presidência da Câmara Municipal. Questionado sobre a intenção de voto, ou seja, se vai votar ou não em Gladstone Gabriel, a vereadora afirmou que ainda está analisando com atenção, mas que no momento oportuno se pronunciará. Até o momento, apenas a chapa do vereador do Podemos foi inscrita. Outro grupo formado pelos vereadores Vitor Porto, José Ostaque de Faria Júnior, Daniel Amorim e o vereador José Luiz podem se manifestar na Câmara Municipal e inscreverem uma chapa para disputar a eleição. Mas isso só deve ocorrer no dia da escolha da nova mesa diretora, marcado para o dia 20 de dezembro. Reportagem de Flávio Souza.